Fala Peçanha, cara. E aí, Thiagão, bom demais, cara? Isso iniciou. É sempre meio chato, né? Mas, cara, compartilha com a gente um pouco, com a galera que acompanha o Growth Machine, de como é que está estruturada a aquisição de clientes, vindo desde a ponta de geração de leads, a passando para o marketing, a chegando em CS, que eu sei que é o ponto de onde você está focado. Legal. Um dos aprendizados aqui da ROC, e é algo que assim, pô, que no ciclo de qualquer startup, se você parar a pensar, geralmente quando você começa o negócio, sempre tem aquela coisa, tem que vender mais, vender mais, vender mais. Só que vendas é um negócio que você vai trazendo dinheiro, né? Um valor absoluto. Imagina que eu trago todo mês 100 mil, 100 mil, 100 mil, enquanto retenção, geralmente, é um percentual. Então, todo mês eu estou perdendo 5% dos meus clientes. Se todo mês eu trago 100 mil e todo mês eu perco, por exemplo, 5%, uma hora esses 5% são mais do que 100 mil, a empresa começa a diminuir. Assim, o que você tem que pensar em startup? Qual que é o processo que a gente criou aqui? Óbvio, ao longo desses 5 anos e aperfeiçoando o tempo todo. Como que você cria um feedback loop, né? Um ciclo de informação em que, na ponta do customer success, né, que é o time de gestão de contas, você consegue informar o marketing e falar, cara, se você trouxer cliente que não atinge esse tipo de perfil, a gente não vai ter sucesso. Tá? Porque assim, se você não pensa nisso, não adianta, seu startup, sua empresa, uma hora ela começa a diminuir. Cara, uma vez você falaram que vocês barram, é verdade? Então, isso aí, cara, se algum vendedor que não está acostumado com isso, mas barrar não é a palavra certa. Vamos deixar bem claro, assim, como funciona? Ok, o marketing qualificou, a gente ajusta de acordo com a persona, com o perfil, aí nós temos todo o processo de qualificação, nós temos os MQLs, né, que são basicamente hoje quem levanta a mão através de algum dos nossos formulários, ou seja, é quem fala, quero falar com o consultor, quero te chamar uma dúvida, passa pelo processo de vendas, processo de vendas também bem alinhado, né, a gente tem vários espaços. Cai direto num RAP, não passa por USD. Cai direto num RAP, se foi MQL, vai cair direto num RAP, se não foi MQL, mas, não levantou a mão, mas, por exemplo, bateu ali o perfil, o lead scoring, aí passa por um SDR, né, que aqui a gente chama de IQ porque o nosso diretor de vendas gosta de inventar os próprios nomes, de inbound qualifier, mas hoje também a gente tá com o esforço outbound. O processo do vendedor é montar o perfil de alguém que possa ter sucesso. Aqui a gente vem de marketing de conteúdo, tem uma particularidade no marketing de conteúdo que era uma dificuldade muito grande pra gente, né, isso, que é o marketing de conteúdo não dá resultado de curto prazo, né, você não vai amanhã, pô, pus um blog no ar e vou ter resultado. É uma coisa assim, com uma construção sólida, mas que demanda tempo. Então, por exemplo, a gente aprendeu que se a empresa for muito pequena, ela não, geralmente, ela não vai ter dinheiro pra sustentar a tela na frente. Então, a gente fala assim, cara, não faz marketing de conteúdo, mas no início a gente vendia. Se ele pegar todo o budget de marketing dele e colocar em conteúdo também não faz sentido. Ele tem que se complementar com meios mais rápidos, mídias pagas, etc. Tem que ser uma das estratégias aí, não. Uma das estratégias. Ah, o desespero de se agarrar com todas as forças achando que o Doli vai salvar a empresa dele. Exato. O povo fala de vez em quando que acha que eu sou, tipo, evangelista de marketing de conteúdo como se fosse a solução de tudo, mas de jeito nenhum. Eu sempre falo, já chegou o cliente aqui, cara, eu quero, porra, pô, 5 mil aqui por mês. Mas qual que é o seu budget de marketing? 5 mil, não. Se vai começar com 2 mil restos, vai aprender a fazer mídia paga, sabe? Vai fazer algum outro tipo de prospecção. E aí sim, a gente tem um processo de aceitação, na verdade. Porque, pô, o nosso time de Customer Success, nosso time de gestão de contas, ele é treinado no dia a dia, no ongoing dos clientes. A gente tem uma noção boa das dores do dia a dia, onde é que a gente vai ter ali, o que é uma ativação, o que é um cliente que está tendo sucesso. A gente tem uma metodologia de estágios que a gente criou através de uma pesquisa que é assim, a cada aproximadamente 3 meses o cliente tem que bater um certo checkpoint pra ele. estar tendo progresso e sentir que está tendo progresso. Então, tudo isso, a gente vai aprendendo, vai montando o perfil. Quando a gente monta esse perfil, a gente fala assim, ó, esse tipo de cliente, esse plano funciona. Pra esse tipo de cliente, esse plano funciona. Pegamos isso, repassamos pro time de marketing e de vendas. Aí os vendedores vendem. Só que na hora que eles terminam a venda, eles mandam um double check em customer success. Então, assim, é um processo de assente, na verdade. Tanto que não tem nenhum... E como é que é dar notícia pro cara, meu irmão? Cara! É brabo, né? Pro vendedor é tenso. Pro vendedor é tenso, assim. Mas é um processo de aprendizado muito bom. Ele tem que apoiar um pouco. E assim, uma coisa que a gente sabe sobre o vendedor, é o povo que tá mais acostumado a receber não na cara, né? Tem que ser resiliente. É, a gente tem que educar eles o máximo possível. Não é que a gente tenha um botão assim, sim, não. Nem tem um botão de negar. É assim, ó, tá aqui a estratégia. Aí o vendedor já vira pro cliente e fala, é... Olha, beleza, vou ter estratégia pra você. A gente vai ter um double check com um time especializado. Também, porque a gente quer te oferecer o melhor. É tudo como você apresenta também, né? É um outro time que tem um certo nível e que a gente vai querer te dar o melhor. Raramente é barrado. Geralmente é assim, ou ajusta isso. Então, por exemplo, a empresa... Igual, que situações como essa? Uma empresa muito pequena que tá colocando um esforço ou muito budget ou então, assim, um volume de conteúdo que eles não vão dar conta de conduzir do lado deles. Por mais que nós ajudamos na estratégia, do lado dele tem que fazer a parte dele também, né? Então a gente faz esse ajuste. Então o que mais acontece? O vendedor vai lá e vende. A gente fala, cara, esse, esse e esse plano aqui vai ficar melhor. Como o cliente já tá ciente e a gente já colocou isso numa visão positiva, ele fala, olha, a gente chegou ali no... Conversamos aqui dentro, a gente chegou no... Avaliou aqui com outro time que é especialista e vimos que esse plano aqui é melhor. E raramente o plano aumenta, porque o vendedor vai vender... Sempre o melhor. O maior. Ou seja, às vezes vocês puxam o ticket pra baixo. O mais comum é puxar o ticket pra baixo. Mas é por quê? Pra ele poder ter budget pra fazer outras coisas? Pra ele não sacrificar o budget dele e aí morrer na praia porque ele não teve aquisição rápida. Pra ele aprender a questão operacional, porque às vezes você tem time de marketing muito enxutos que não dão conta da questão operacional... Nem de publicar, às vezes. Nem de publicar, nem de acompanhar, porque a gente não faz a gestão de redes sociais, por exemplo. Então, a gente começa com um plano menor e como o cliente a gente já virou pra ele e falou assim, cara, a gente vai fazer algo melhor pra ele. Vem um plano menor, ele não vai sentir que a gente também tá tentando extrair mais dele. E aí o que acontece com uma certa frequência, depois que a gente deixou esse modelo bem alinhado, é que se passou o período ali do primeiro milestone, primeiro estágio, e rodou legal, a gente faz um upsell. Que como o método... Ele já tava preparado pra pagar mais, né? Exatamente. Que como o método que é extremamente saudável. E aí é que tá. Os nossos vendedores, eles são bonificados por upsell também. Entendi. Mesmo que ele não participe ativamente do upsell, mas geralmente ele participa, a gente deu uma bonificação até extra pro upsell. E você viu um reflexo grande de receita? Isso é uma parada que você tá falando, é muito doido, porque o que você tá me falando? Você tá falando assim, cara, ó, vende por menos, que no final você vai ganhar mais. Exato. Tipo isso. Cara, se você vender por menos, e der certo, ou seja, o cliente virá, no final você ganha mais. E você tá amenizando o risco. Porque outra particularidade nossa aqui é, o vendedor, ele tem uma responsabilidade sobre o churn. Então, ou seja, se você vendeu aqui, e o cliente saiu depois de dois meses, aquela comissão bonificação que você recebeu, a gente vai ter que descontar no próximo. Ou seja, a fórmula leva em conta assim, você vai trazer clientes que vão sustentar aqui dentro, com LTV alto. Então, é estranho, mas isso deixa a empresa muito mais alinhada. E aqui, apesar de parecer, por um vendedor, como que alguém barra a minha venda? Isso é um evento raro, tá? Acima de tudo, é um evento raro. Tem que deixar claro, porque senão parece que a gente tá lá, de goleiro. Não é isso. É um evento raro, e acontece geralmente com vendedores novatos, que é óbvio, custou lá, fez a primeira venda, e fala, cara, vamos ajustar aqui, ou mais raro ainda, vamos barrar. O cara vai ficar puto, mas se ele for um bom profissional, na próxima ele não repete. Porque ele perdeu um tempo, o absurdo, porque ele poderia ter parado lá atrás, na qualificação. Exato. E eu não quero ninguém, ninguém aqui da empresa que pode perder tempo. Você sabe o tatreta que é convencer um cara. Então, cara, uma pergunta assim, que é engraçada, vocês criaram esse mercado de marketing de conteúdo, sem dúvida nenhuma, eu tava num cliente meu de consultoria, aí a estagiária de marketing falou assim, não, porque o meu namorado trabalha com marketing que não pode falar do produto, mas eu esqueci qual o nome. Aí ela, que é a boca, marketing de conteúdo, é o nome do marketing. O que é mentira, né? Olha que bizarça, essa percepção. Mas, eu acho que assim, tem uma decisão, principalmente da galera que acompanha o Work Machine, que é, cara, que momento eu devo internalizar a produção, que momento eu devo terceirizar, e como é que eu me destaco, uma vez que, tipo, todo mundo hoje em dia tem blog, tá todo mundo, e você vê alguns conteúdos muito rasos, né? Sim, sim. Focados, às vezes, o cara é focado no CIO, mas o cara bota o estagiário pra escrever um e-book sobre a formação digital. Já vi muito. E assim, cara, é o seguinte, o ponto número um é assim, em que momento eu devo terceirizar e em que momento eu não devo terceirizar. Cara, a terceirização, ela é muito boa pra você ampliar, tá? A terceirização, ela é muito boa pra você fazer ali, principalmente o topo da jornada. E aí vem esse problema de, ah, eu não posso falar do produto, é mentira. O marketing de conteúdo, ele pega a jornada inteira, né? O funil inteiro. desde, ah, olha, se tem um problema, até vou escolher esse produto. Sim. Que é de sucesso. É tudo, tudo é conteúdo, cara. É, o topo de funil, a gente vai falar menos da gente, mais do problema. Exato. Mas, fundo, vai ir pra isso. É, mas o povo acha que marketing de conteúdo é só topo de funil. Não, cara, o marketing de conteúdo é a jornada inteira. Até CS, né, expansão. Exato, expansão, retenção, tudo é conteúdo. Tipo, eu falo, a propaganda é ruim, mas só a propaganda que é conteúdo ruim. Tem propaganda que é boa, mas propaganda é aquele negócio. O que que faz ela ser boa? O momento certo? Sim. Então, sobre a terceirização, por exemplo, quando uma empresa tá começando, geralmente a terceirização é boa pra escalar. E até também você não vai ter muito analista lá dentro pra entender a parte estratégica. Se for uma terceirização como a Rock, que tem a parte estratégica. Se for uma terceirização em outras empresas que só dão conteúdo, você tem que estar um pouquinho melhor porque alguém vai ter que entender de marketing de conteúdo mais lá dentro. Senão você vai acabar se perdendo, tendo muito conteúdo de topo, e aí não converte porque não tem meio. Exatamente, não monta jornada, não monta persona. Mas assim, eu sempre sugiro a terceirização na escala quando você tá bem no topo, quando você vai mais pro fundo. Se você é uma empresa pequena, é bom terceirizar. A gente não oferecia esse serviço, agora a gente oferece. Mas se você é um pouco maior é legal ter uma mistura assim, olha, fundo de funil, fala do meu produto, fala case, aquela coisa de quem tá lá dentro, faz interno. O resto, faz externo, porque aí você potencializa um profissional bom, ele tem um output muito maior. Tá? Assim, essa é a minha opinião. raramente a terceirização, uma boa terceirização vai sair mais caro do que se contratar um profissional, CLT, etc. Raramente. E foi o que eu fiz na PB. Exato. Você me salvou, cara, porque eu blogava e daqui a pouco te surgiu uma viagem. Ficava uma semana sem postar. Você foi um dos nossos primeiros clientes. Você lembra como é que era a nossa série naquela época? Tem uns detalhes que a gente não pode falar no canal, né? Sobre a questão de ter muito conteúdo. Eu escrevi um blog post sobre isso, pus no LinkedIn, cara, não sei se você viu. Eu vi, eu vi. Uma análise histórica. Eu vou botar um link aqui embaixo pra você pegar. Que é assim, todo mundo vira pra mim, mas se todo mundo tá fazendo conteúdo, vai ter conteúdo demais. Aí fiz uma análise histórica. Quando foi a primeira vez registrado que alguém reclamou que tem muito conteúdo no mundo? Qual livro? Livro bem famoso. Bíblia. Na Bíblia. É verdade. Eu acho que é Salomão, alguma coisa assim. É, eu não lembro exatamente. Que fala assim, cara, tem muito livro. Foi na Bíblia, né? Em algum dos salmos lá, em algumas das passagens, tá assim, ó, existe muito livro. Tava reclamando, mas bem breve. Mas em 1600, não, mentira, 1500, sei lá, alguém tá falando, tem muito livro no mundo, não dá pra todo mundo consumir isso. Só que tem um ciclo. Toda vez que alguém que aumenta a produção de conteúdo, surge alguma tecnologia pra que esse conteúdo seja encontrado, distribuído e consumido. Então, por exemplo, os livros existem muito antes da existência de índice. Sabe índice que você abre? É banal. Isso é muito depois dos primeiros livros. Então, assim, por exemplo, a prensa de Gutenberg, aí sim, começou a ter muito livro, né, século XV. E o que que foi? Aí, pô, mas tem muito livro, aí vem outra tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente geralmente pensa em robô, etc. Mas não. Vieram o quê? Enciclopédias. As enciclopédias surgiram pra quê? Pra pegar aqui tanto de livro, organizar a informação. O mesmo aconteceu daí que vêm as bibliotecas, sistema catalográfico, bibliografia, jornais, tudo isso. Todas as vezes é o mesmo assunto. Então, a questão é que é muito difícil a gente prever. Como digo, tem um ditado que eu gosto, que é assim, é muito difícil fazer previsões, principalmente do futuro, né? Então, aí o povo olha hoje o tanto de conteúdo que tem hoje com a lente e com a tecnologia que a gente tem hoje. E eles não entendem que olha o Google. Como que ele consegue filtrar bem o tanto de conteúdo que tá sendo criado hoje? Em breve, o conteúdo vai estar sendo implantado na sua cabeça. Igual o Neuralink do Elon Musk, que é uma empresa que já existe. Não sabia? É pra ligar computador no seu cérebro. Caraca. O Elon Musk já criou essa empresa. Chama o Neuralink. E vai existir algum tipo de filtro pra isso? Mas hoje, como é que você faz? Cara, qual é a grande sacada dos filtros atuais? Eles são muito bons. E você consegue ser muito específico. Então uma coisa é verdade. Um, seu conteúdo tem que se destacar em termos de qualidade. Mas dois, seu conteúdo tem que atingir o público de maneira diferenciada. Eu consigo hoje atingir um nicho de mercado com um nível de precisão que antes era impossível. E se você fala em quantidade de pessoas, nicho de mercado, até você esgotar isso tudo é muito tempo. Entendeu? Nem todo conteúdo é feito pra ser consumido por todo mundo. isso é o erro da galera. Achar assim, ah, vou fazer um conteúdo, ah, mas nem todo mundo vai ver porque outra pessoa tá fazendo conteúdo sobre o mesmo assunto. Sim, mas não é pra todo mundo ver todo o conteúdo. E os filtros estão melhorando. O Google agora tem o Google Ranked Brain, que é um dos três principais fatores de ranqueamento dele. Mas hoje a gente pensa qual o Google, vai saber o que vai ter no futuro, entendeu? Então, não tem erro de muito conteúdo. Surgirão as tecnologias. Alguém que vira pra mim hoje, eu entendo, óbvio, não se compare, fala assim, caramba, eu ia ter muito conteúdo. Eu falo, cara, mas na época do Gutenberg, na época dos jornais, impressos, o povo falava a mesma coisa, não, mas era diferente, era muito menos. Sim, mas a pessoa que tava lá, alguém reclamou pra ele e falou assim, ah, mas na Idade Média também reclamaram disso, mas era muito menos. E a história vai pra trás. Então, essa é uma preocupação que eu não tenho. Desde que, óbvio, você esteja sempre vendo como alcançar o seu público, que tipo de conteúdo que tá atraindo, saber criar coisas legais, interessantes e acompanhar as tendências, né? Daqui a pouco tem realidade virtual, realidade audioambientada, igual eu falei, implantes, é só não ficar pra trás, né? Agora, é engraçado assim, na Roque, que é uma percepção externa, o ministro doutor Santos está errado. Vocês cresceram uma marca de conteúdo, vocês começaram a ter outros domínios e outros negócios. Porque vocês batem no teto dessa porra ou não? Não, no teto não. Hoje mesmo, tinha um cliente falando com a gente, falando assim, ah, mas eu tô preocupado, porque daqui a um ano não vai ter mais o que falar. Eu falei, tem cinco anos que eu tô falando da mesma coisa. Num volume de conteúdo que é muito maior que o seu. Mas sim, com qualidade. Hoje vocês fazem o quê? Um blog post por dia em cada um dos canais? Não, no marketing de conteúdo é um por dia. Nos outros, tem frequências distintas, entendeu? Mas sim, você tem que mudar as estratégias. Então você tem um funil, aí eu tô aqui falando de marketing. Pô, mas esse povo começa a jornada dele muito antes em como fazer. Vendas. Vendas. Ou nem isso, como vendas faz sentido, mas você subir no funil é assim, falar do Excel. Cara, todo profissional de marketing ou de vendas vai ter que aprender Excel. essas dúvidas vai surgir quando o cara estiver estudando. A gente pega quem os nossos personas? Profissional de marketing. Pô, empresário, a gente tem o sai do lugar. Entendeu? É uma questão de ter, e tem método. É o método pra escolher. E vai acabar o conteúdo? Não vai acabar o conteúdo. Isso não existe. A gente tem dois mil cacetados anos de história. Quer dizer, né? Muito mais de dois mil anos de história. E não acaba. Tá? A questão é essa. Qual o formato que você tem que escrever o conteúdo? Qual vai ser o mais eficiente? E principalmente, quais os filtros que vão surgir pra você entender como trabalhar esses filtros? Tá bom. Cara, se você fosse dar uma dica pra galera que acompanha o Grupo Machine, que tá precisando criar um canal de aquisição inbound, o que você diria? Cara, é... Um, comece a fazer conteúdo o quanto antes, baseado numa estratégia. Tá? Se você ainda é pequeno, o conteúdo só requer o seu tempo, e tempo, assim, é o que todo empreendedor tem disponível no primeiro momento. Dois, comece a vender o quanto antes também. Né? Não fica... E a gente já passou por isso, sei lá, quatro anos atrás, nessa piração de que o inbound é chegar àquela lead dourada, perfeita, que vai se vender sozinha. Não, cara. Você vai... Corre atrás, promove o conteúdo, aparecer o lead, nem qualifica, já liga. Tá? Por quê? Porque você tá num momento de descoberta. Então, assim, nem que seja um time de pré-vendas, cara, pra fazer uma qualificação. Acelera tudo isso o quanto antes. Né? Gente de comunicação, de startup, ainda tem aquela coisa meio assim, com vendas, né? Você sabe melhor do que eu. É... Cara, não. Comece a criar conteúdo o quanto antes. Se puder acelera esse conteúdo na geração de lead. Liga pra todo mundo no primeiro momento. Aí você vai aprender qual que é a sua qualificação. Não tenta ficar chutando baseado no... Ah, eu li num blog post que uma boa... Um bom quesito de lead scoring é A, B ou C. Liga que você descobre. E liga pra vender também. Faz uma pré-qualificação e venda, né? Liga pra vender, óbvio. Usando um processo decente de venda. Essa é a minha dica pra começar acelerado e foi isso que a gente fez. Obrigada por seu tempo. É uma prazer, cara.